E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu estou correndo que nem doido aqui, desesperado atrás desse airdrop que tá caindo. Será que vem ser quatro? Tem até umas frutinhas aqui no meio, essas sementes fora aqui. Pra gente tomar tiro, a gente precisa poder se recuperar a energia aqui. Tipo essas abóboras. O airdrop vai cair aqui atrás. Mas tem que correr, porque já tá perto do solo ali, ó. Eu acho que a gente não vai conseguir chegar a tempo antes dele cair. Mas que não tenha ninguém lá. Se tiver, a gente mete o pipoco também. Vamos ficar esperto aqui. Um sentry ali. Pra cair no meio do mato, dá pra ver se tem alguém aqui atrás. Vamos pegar, eu acho que não tem ninguém não. Não, não tem ninguém. Vem um míssil. Beleza. Vamos pegar esse kit completo e deixar uma semente pra ele. Vai que a gente acha um airdrop e vai precisando nadar, né? Vamos dar uma olhada por aqui, galera, que eu tô procurando mais base pra raidar. Ó, galera, a gente encontrou uma base aqui, ó. Aqui tem uma geladeira no teto. Será que já tá raidada? Caindo por decay? O que o cara colocou a geladeira no teto? Me explica isso. O outro colocou o cofre pra fora. Mas é doida essa. Deixa eu ver. Essa daqui de pedra e metal. Meio que inteira ainda. Beleza. Deu pra ver aí a fundaçãozinha dela? Agora eu quero ver essa daqui, ó. Aí. Consegui subir aqui. Como é que eu consigo pular aqui? Quase. Mais fácil montar um negócio aqui, né? Pronto. Nada na geladeira. A base tá inteirinha. Deixa eu ver aqui. Nada de gasolina. Acho que a gente vai raidar aqui mesmo. Essa base aqui tem porta, por acaso? Eu não vi porta. Ah, tem. Ixi, tem porta ainda de chapa. É aqui mesmo, galera. Vamos lá pra casa buscar o nosso loot. E fazer um jarvãozinho aqui, ó. Tadadam. Vamos lá, galera. Vamos começar por qual? Começar de metal, né? Deve ter mais loot aqui. Olha o armário ali. Como assim já tem o armário aqui? Tipo, eu não vou pegar o loot que tem no armário, né? Mas, pelo menos, eu consigo... Eu consigo coisar aqui, mano. Vou fechar aqui pra gente. Eu quero o armário. Eu vim quebrar essa parede só pra pegar o armário. Aí. O loot deve tá tudo aqui dentro. Eita. Tô dando em alguém. Tchudon deve tá aqui dentro. Tchudon. 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 Ué? Cadê o dono? Pera aí. Deixa eu ir lá buscar material lá na minha base, lá. Tem que trazer madeirinha. Esqueci. Deixa eu raiar aqui, já. Vamos ver se aqui tem material. Tchudon. Entramos já. Aqui tem coisa. Bastante coisa. Ah, foguinho. Ah, ele tampou. Tchudon. Esse tampou aqui pra esquerda. Eita. Tem um 38 aqui. Eita. Sul furo aqui de grátis. Nada aqui. Beleza. O loot dele tá tudo aqui. Deixa eu ver como é que tá ali. A gente pode quebrar o teto aqui, né? Acho que tem bala suficiente pra quebrar o teto já, galera. Vou tirar aqui, ó. Uh, quebrou. Vamos lá pro Jarvan. Aí, boa. Fica novinha. Vou continuar quebrando aqui o tetinho. Falta um pouquinho pra quebrar. Uh. Ai, ai. Tá tudo aberto ali. Eu trouxe escada. Trouxe. Ah, tá blindadão onde ele tá, galera. Olha ali, ó. Deixa eu ver. Ah, tá de metal aqui, ó. Bem ali. Deixa eu ver se eu consigo pegar isso daqui, ó. Esse negócio aqui. Esse armariozinho. Não, não tem nada. Eu vou ter que quebrar isso daqui depois. Ô, meu Deus. Tudo pela metade eu tô fazendo. Vou fazer o seguinte. Ali como a gente já pegou... O build block. Deixa eu ver se eu consigo colocar um armário. No mesmo lugar que o cara colocou. Ah, dá. Boa. Agora... Quero fazer um esquema. Falar aqui se colocar o negócio ali. Ih, mas eu coloquei o armário. Não dá pra pôr mais nada. Deixa eu quebrar esse armário. Pera aí. Eu tenho que quebrar o meu próprio armário. Falaram pra mim que se colocar uma caixinha aqui... A gente consegue trazer esse negócio pra cá. Tá nada ali, ó. Que mentira. Vou pôr outra caixa aqui. Ah lá. Agora tá impossível de pegar. Ai, ai, ai. Ah lá. Quero pegar esse negocinho. Quem que eu tava atirando ali? Tava dando... Ah, aqui embaixo. Não tá 100% estável, galera. A base do cara tá aqui pra baixo, ó. Eu tava atirando e tava dando dano em alguém? Por bem que a chimica vai quebrar. Vamos lá. Ó lá. Dois mil anos depois. Ai, minha que quebrou. Ó, galera. Falta pouco pra quebrar tudo aqui. Eu vou pra casa já fazer C4. Ó, a gente vai precisar de oito C4. Pelo menos. E mais umas balinhas explosivas aqui pra quebrar esse chão. Vamos pra casa lá. Vocês tão ouvindo barulho, galera? Tem um cara raidando aqui do lado da minha base. Vou lá dar um counter nele. Eu tive que parar de raidar no meio pra raidar... Dar um counter raid aqui. Tá raidando ali, ó. Vamos dar uma olhada. Ele tá quebrando com alguma coisa. P de véia, sei lá. Ele vai carregar e vai tacar a missa. Opa, errei. Errei de novo. Errei de novo. Acertei. Opa, atacou o LR. Sumiu. Ah, safadão. Tomou uns tecos já, hein. Ficou esperto. Vamos ver se a gente consegue pegar ele. Ah, safadão. Tá tirando em alguém. Eu devia ter tirado depois de entrar. Acho que ele já vazou. Ficou com medo? Pelo menos ele não vem raio da minha base, né? Que susto! Quebrou. Quebrou o negócio. Ainda é que é a base do cara, mano. Eita, tem um cara dormindo ali. Calma lá. Calma lá. O cara com roupa aqui de radiação. Eita. Uma dose aqui. Olha aqui, flecha. Pelo amor de Deus. Bom, vamos pra casa. Vamos lá, galera. Vamos terminar esse raidzinho. Tinha que o cara lá do counter raid sumiu. O saquinho sumiu já. Que droga. Bom, vou botar a camisa aqui. Acho que é mais fácil. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, falta pouco. Eita. E esse cara aqui? Quebrou todo nada aqui. Eita, vocês viram? Apareceu um cara do nada aqui. Que isso? Vamos quebrar ali. Tá acabando a base? Morreu. Ai, ai, ai. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Pega uma arma. Vou tacar um míssil de fogo lá dentro. Eu só tenho uma dose aqui. As piroquinhas. Vai ser o dono que tá lá? Pera aí. Mais fácil fazer um armário. Pronto. Aí a coisa não atirando a gente. Pera aí. Vamos pôr um armário lá. Lembra? Corre, 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 corre. Vamos pôr um armário aqui em cima da base. Aí a gente tranca ele. Pronto. Agora ele não atira mais na gente. Boa. Vamos deixar aqui. Caso o dono venha. Eita. Olha quanta coisa que tem no meu corpo. Deixa eu arrumar aqui esse inventário. Eita. Tem mais coisa aqui. Sufurma. Combustível. Madeira pra dedéu. Opa. Tem gente aqui. Morreu. Morreu. É o dono. Caceta. Descarregar essas pistolas aqui. Antes que ele volte e me mate. A gente tem que quebrar logo esses... Vou tacar um míssel mesmo. Um rocket aqui embaixo mesmo. Vou tacar lá no fundo. Aí. Já quebra tudo já os baús. Deixa eu ver. Eita. Eita. Quantos uvur. Caceta, mano. Bala explosiva. Não quero metal. Quero isso daqui. Míssel. Caceta, galera. MP5 AK novinha. Troca essa 12 fora aqui. Essa arma aqui fora. Essas balas aqui. Cano. Vou deixar só o que eu não quero aqui. Quanto scrap? Vocês viram o quanto? Deixa eu ver o outro. Eita, porra. Calma lá. Mais alguma coisa que a gente quer? Cano. Metal de alta. Mola. Tá bom. Tá bom já. Coitado. Deixa o resto aí. Tadinho. Vambora. 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 Acabou. 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 Agora eu preciso quebrar essa base aqui do lado. Eu acho que essa base aqui do lado deve ser dele. Se ele nasceu aqui rapidinho. Correndo. Peladinho. Oh, meu Deus do céu. Caraca, galera. Olha isso. 47k de sulfúr. Meu dono tava online. Sei lá se ele tava online. Eu sei que até ele no meio do... Voltando ali pelado, mano. Cacetada, galera. É muita coisa. Vamos lá, galera. Vamos terminar essa base aqui do lado. Vamos ver se tem mais alguma coisa sobrando pra nós. Mais uma roupinha. Vou levar isso daqui. Deixa eu ver. Scrap, escada. Armadura. Volver. Um monte de coisa ainda. Eu vou levar isso daqui, vai. Não ia, mas eu vou. Jackhammer, novinho, paninhos. Bolinhas eu não quero. Tem bastante coisa ainda ali. Um silenciadorzinho aqui também, se precisar. Boa. Só perdemos o saquinho daqui desse... Coisa, mas beleza. Agora a gente vai pegar... E vai raidar aqui. Pera aí. Por dentro que a gente tem que raidar. Quebrar aqui, ó. Vamos ver se tem alguma coisa ali. Trouxe quatro, você quase é artinho. Só tem um armário só. Vamos lá. Aprendar. Só metal, só pra manter a base. Sabia. Bom, beleza. Já conseguimos aqui. Aí dá tudo. Vou pôr nossa escadinha pra ir embora. Tivemos um lucro grande nessa base, hein, galera. Vamos que vamos, que a gente vai continuar raidando todo mundo ainda. Caceta, mano. É muito sufuro.